Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, sempre trazendo novidades E hoje é dia de colocar a Xinerai Retro pra funcionar A gente deveria ter feito um vídeo anterior com ela montada Mas acabou que a gente estava fazendo atendimento aqui e não teve como É a XY50Q2 Retro, tá? Tiramos a parte da frente, o farol tá ali Tiramos a outra parte da frente aqui, tiramos o banco E agora a gente já limpou, regulou o carburador Já trocamos o filtro ali, estamos conferindo a parte elétrica Breve, breve, creio, já vai estar funcionando Interessados devem contactar via WhatsApp, prefixo 31, fone 9, 96276566 É o WhatsApp do Guarani Auto Peças Que convida para participar do nosso grupo e fanpage no Facebook, Guarani Auto Peças E se tiver Instagram, siga a gente lá Instagram, Guarani Auto Peças Oficial O lugar onde você encontra peça sua moto importada Pove,�ote, Tchau E aí Obrigado.